Você está, sim, com essas questões da fibromialgia há quanto tempo, Gracilda? Diagnosticada há oito anos. Sério? Mas de sofrimento, acho que desde quando eu era uma criança passando para a adolescência. Dores desde a adolescência. Tem um cliente assim também, que ó, deu um tchauzinho para a fibromialgia, nunca mais. Eu passei por umas fases que eu acreditava estar bem, até ter me curado, mas aí quando eu menos espero, volta tudo de novo. Principalmente quando vem preocupações, tensões, algo desse tipo, aí volta tudo de novo. É como se ficasse totalmente fora do meu controle mesmo. Isso. Então, a terapia que a gente ensina a fazer, a massagem nos pés associada com a técnica da reflexoterapia, vai estabilizar você a ponto de quando vir essas pré-ocupações novamente, você ter controle sobre elas, pleno controle. Quando você tem, quando você é senhora da situação, né? Quando você é dona da situação, você consegue atingir os seus objetivos. Que é ficar bem, ficar controlada, sabe? Sabe aquela coisa de você olhar para a situação, olhar para o saco de batata e falar, saco de batata? Não vou te carregar hoje. Você vai ficar num cantinho, quietinho. Eu vou pegar meia dúzia de batata e trabalhar essas batatas. Aí amanhã você vai de novo no saco, vai trabalhando, 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 e daqui a pouco o saco de batata já sumiu. E você já conseguiu trabalhar todas essas questões. É assim que a gente faz e é assim que a gente tem conseguido os resultados.